Ricardo Cabral, que já me adiantava hoje essa intenção de entrar com o recurso, uma apelação contra essa decisão do Tribunal Popular do Júri. Qual é o meu entendimento disso? O ponto que eu entendo que há de ser bem ressaltado é de que o julgamento tramitou de acordo com todas as previsões legais. Sobre a presidência da juíza de direito, insuspeita, doutora Maria Zina Coutinho Leal, não houve nenhum incidente, tudo transcorreu normalmente, e ao final o Conselho de Centeza proferiu a decisão livremente, conforme eu sou convicção. Um equívoco ou não, não cabe a mim agora exatamente entrar afirmando com convicção de que houve equívoco ou má fé. Uma coisa é certa, independente disso, dessa convicção, eu tenho que a decisão não condiz com o que foi sustentado durante a instrução do processo e em plenário, ou seja, de homicídio doloso. Portanto, diante desse quadro, foi interposto o recurso ainda ontem de apelação e nós vamos aguardar que o Tribunal de Justiça anule esse julgamento de ontem e mande os autos de volta para esse juízo, onde será marcada uma outra data. Isso é bom lembrar também, não é tão incomum no Tribunal do Júri, os julgamentos são feitos por pessoas do povo. O Tribunal do Júri é composto, como sabemos, por pessoas do povo, não são necessariamente bachareis em direito ou juristas, pessoas entendidas de direito. Dessa maneira, quando se trata de questões jurídicas, como foi ontem o caso, de uma forma quase forçada para se ter uma diferenciação, uma distinção entre crime doloso e crime culposo, isso é matéria de alguma indagação um tanto complexa. Fica meio difícil para o jurado entender isso assim de imediato e decidir com base desses entendimentos. Então, a resposta aos quesitos, embora formulados de forma simples, às vezes enseja alguma dúvida. No caso do réu, ele já está posto em liberdade. Esse recurso poderia fazer com que ele fosse preso? Como é que deve ser esses trâmites legais? De maneira nenhuma, ninguém pode ser mantido em prisão ou levado na prisão, senão de acordo com o que está aceituado em normas legais. E o que a lei, nesse momento, assegura a ele, é que ele permaneça em liberdade, até porque ele foi preso durante oito meses e a pena não passou de um ano e três meses, foi interposto em recurso de apelação pelo Ministério Público, que vamos aguardar que o tribunal delibere sobre o recurso, está certo? Então, caso venha para um novo julgamento, é o que nós esperamos, e ele em sendo condenado no segundo julgamento, é que daí para frente se procede, mas daqui para frente, se eu argumentar, é tudo especulação. Nós temos a pergunta do estúdio, Amadeu. Boa tarde, doutor Eliardo. Boa tarde. O senhor pleiteia, então, o cancelamento, a anulação, e que seja feito um novo juro, que comece de novo. Se isso acontecer, como o Ministério Público quer, o que seria diferente neste novo julgamento, que também é júri popular? Com certeza o conselho de sentença, porque não pode participar do mesmo conselho de sentença. Aliás, nenhum dos jurados de ontem pode participar de um novo conselho de sentença. Então, esse tipo de questão é sempre julgado pelo Tribunal Popular do Júri, por um conselho de sentença. Mas os de ontem não podem participar. Promotor até pode, assistente de acusação. Até porque assistente de acusação, tecnicamente falando, é pessoa da família. No caso aqui, é apresentado por um advogado ontem à tarde. Os advogados podem ser os mesmos, que aliás, se conduziram muito bem ontem em plenário, ou pode também ter alguma alteração. Mas, em termos de tese, a tese, sustentada pela acusação, é de homicídio doloso. Continuará certamente a mesma. As provas são as mesmas já dos autos, não há mais oportunidade de produzir outras. Agora, o que é que, na opinião do senhor, os advogados, que estão inclusive aqui no estúdio, eles alegam que o Ministério Público não logrou êxito em provar a materialidade dessa intenção de matar. O que é que faltou, doutor Eliado? Ou é realmente um equívoco no entendimento dos jurados? Esse debate é muito saudável no depredado do júri. O tribunal do júri tem umas características maravilhosas. É uma instituição totalmente democrática. E nós não podemos, de nenhuma maneira, é evidente, entrar na mente de alguém para saber se está com essa ou com aquela intenção. O que nós detectamos à vontade é pelo externar, pelas ações praticadas pela pessoa. Não tem como entrar lá e dizer que a pessoa estava pensando nisso ou aquilo. Pelas atitudes, pela prática que se pode detectar de que houve dolo ou culpa. E a lei define cada situação, cada modalidade de crime. E de tal forma que pega-se os fatos e faz no confronto com o texto da lei. Se se ajusta, tudo bem. Agora, o Ministério Público realmente tem, como todo ser humano, o representante do Ministério Público, tem suas limitações e não pode trabalhar na acusação com algo que não esteja nos autos, não pode se servir de astúcia, de qualquer recurso, qualquer meio ilícito ou reprovável, que é ser legal ou moralmente, para arrancar a condensação de qualquer jeito. Também não pode forçar jurado, pressionar jurado. Jurado tem que trabalhar com liberdade, livremente. E eu não tiraria aqui, de maneira nenhuma, se ele é tão grosseiro, tirar o mérito dos advogados que se defenderam, que estiveram no plenário ontem, competentes, advogados que têm um futuro entendido pela frente, jovens que conseguem estar no plenário, tem todo o meu respeito. Doutor Eliardo, qual é a prova, na avaliação do senhor, qual é a prova técnica mais contundente que leva à tese defendida pelo Ministério Público do homicídio doloso? Nós temos uma prova técnica mesmo, é o laudo de exame cadavérico, que faz prova da materialidade, faz prova de que ela morreu, ela, a vítima, em consequência de um disparo efetuado, segundo o laudo ainda, com a arma encostada. E ela morreu em consequência daquilo, isso é prova técnica, é laudo pericial. E tem ainda um laudo de exame do local, da ocorrência. É o que nós temos de prova técnica. No mais, temos um motorista que não foi ouvido ontem aqui, mas ele já tinha sido ouvido duas vezes, e que disse que viu quando o acusado caminhou lá para o veículo, e viu quando ele saiu correndo, e um policial também viu quando ele saiu correndo. Agora, o que se passou exatamente no momento do disparo, aí é impossível, porque não tem uma testemunha, uma pessoa que tenha exatamente visto como é que foi isso, se a vítima pegou mesmo na arma, como o acusado diz, ou se não pegou na arma, se houve alguma reação antes do disparo. Isso aí, qualquer coisa nesse sentido, é mera dedução. Doutor Eliado, eu queria agradecer ao senhor falando sobre este caso específico, Washington e Kaiser. Mas, queria aproveitar que nós estamos ao vivo...